Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir o game This War of Mine Stories, The Last Broadcast. E aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise desse game. Fica ligado aí! Bom, e esse é um novo capítulo do game This War of Mine, que é um jogo que foi aclamado pela crítica internacional, né? E esse novo capítulo também foi desenvolvido pela 11-Bit Studios. Aliás, a gente queria agradecer demais o estúdio por ter fornecido tanto o jogo base quanto o DLC pra gente fazer esse review pra vocês. Então, muito obrigada! Bom, e The Last Broadcast é focado num casal que precisa sobreviver durante a guerra, né? A gente tem o Malick, que tem dificuldades de locomoção, e ele opera uma rádio pra ajudar outros sobreviventes que também estão lutando ali pra resistir à guerra. E a Esma, que é a mulher dele, ela é que coleta os suprimentos essenciais à sobrevivência dos dois, né? Bom, vamos lá pro gameplay e se liga aí que no final do vídeo a gente vai dar as notas pra esse jogo. Vamos lá! Então tá, galera, vamos curtir aqui o This War of Mine. O Stories, né? A gente vai conferir hoje o The Last Broadcast. Hoje é dia de resistir à guerra! Partiu! Isso aí, galera. Vamos conferir aqui, então, esse novo capítulo, né, do This War of Mine. Vamos escolher o nosso episódio aqui. A gente já teve o DLC A Promessa do Papai, né? Father's Promise. E agora a gente vai ver o The Last Broadcast. Eu gosto que esse game tem uma pegada bem artística, assim, eu curto bastante. Pra quem curte games indie com essa pegada bem artística que a Gab falou, eu acho que esse aqui é o game, né? Bom dia, Malik. Este é Malik. Estamos mentindo de novo de Pogoran, destruída pela guerra. Essa foi uma noite calma até então. Ó, foram escutados alguns disparos no quarteirão. Mas podem ficar tranquilos. Estaremos lá para cuidar de vocês. Para reportar e denunciar. Para dizer o que precisa ser dito. Uma voz que continua não ouvida. A sua voz de Pogoran. Galera, resistência pelo rádio aqui, hein? Ficou tenso, ficou tenso esse jogo. Eu acho muito massa. Muito legal, né? Dia 1, galera. Esse visual eu acho demais, né? Quando passa esse 3D aqui, a gente vê como é que a arte está linda demais, né? Não são uns elementos secos na cena, né? Tem toda uma questão, uma atmosfera artística, assim. Cada ambiente tem algum detalhe ali que dá vida para aquele ambiente, né? Eu realmente acho muito lindo esse jogo, né? E acho muito legal também a dinâmica, assim. Malik e Esma vivem numa estação de transmissão abandonada, onde Malik costumava trabalhar como apresentador da rádio, né? Sua mulher brinca que um míssel que destruiu a casa deles acabou cumprindo o desejo deles, né? Que ele não saísse nunca do trabalho, né? Ainda que a guerra tenha destruído completamente a equipe da rádio, Malik continua transmitindo as notícias que Esma colhe durante as suas buscas por suprimentos, né? As palavras de verdade que ele entrega ao povo de Pogoren são para ele uma fonte de vida, assim como a comida que é colhida com duro trabalho por sua mulher, né? O filho deles, Edan, se alistou quando a guerra começou, né? Eles não falam mais com ele. Esse tem cara de Malik, né? Ó, como de costume, são as pessoas comuns que mais sofrem. É, galera, a gente está com uma localização parcial aqui, né? Os diálogos estão em inglês ainda, né? Nessa versão que a gente tem. Ó, o Malik ficará devastado se nós pararmos de ajudar as pessoas. Isso é a esposa dele falando. Bom, então, pelo que a gente viu, a gente tem aqui o Malik, né? Ó, que ele está com dificuldade de locomoção, pelo que aparece aqui. Esma, você viu meus óculos? Ele está com uma muleta, né? E a esposa dele, Esma, que aqui está localizado, ó, a Ladra. É, tem alguns textos de tela em nossas coisas, terminar o dia, que está em português. Exatamente. Bom, a gente pode olhar aqui, ó, Esma. Fumante abstinente, né? Beleza, galera, vamos lá, então. Aqui a gente pode interagir um pouco com o ambiente. Vamos fazer o seguinte, eu acho que ela vai ser a coletora e ele é o cara que vai lidar aqui com a casa, né? Porque ele não pode se movimentar muito. Pelo que a gente viu na história, ela é que busca suprimentos e informações, né? É, vamos ver o que a gente consegue de ferramentas que são importantes. Comida, água. É, isso aqui, como já aparece no jogo base, está tudo em português, né? Vamos lá. Ela encontrou mixa, de uso único, mas ela abre fechaduras, né? Aqui, componentes e madeira, né? Vamos pegar tudo, porque isso aqui tudo a gente vai usar para alguma finalidade. Aquela ferramenta ali é da maldade, hein? Para arrombar portas, não quero dizer nada. É, mas se tiver alguma coisa para arrombar aqui dentro mesmo, a gente já pega. Ó, ela achou a mesma combinação de coisas. Muito bom. Vamos lá, então. Vamos pegar mais esses materiais. Agora são nove da manhã aqui no game, né? Dia um. Treze graus está ok, né? Treze graus está um friozinho, mas não está... Congelante, é. Ó, o acesso à nossa hortinha de ervas foi interrompido, né? Por um... Provavelmente foi algo que da guerra... Desmoronou. Bateu aqui e fez isso desmoronar. Ela precisa de um... Tipo, uma pá para tirar isso daqui, né? Então vamos para baixo, de repente. Beleza, vamos tentar aqui embaixo. Tem uma porta. A gente não consegue descer aqui também porque desmoronou. Ah, gente, para descer é só por essa outra escada aqui. Bom... Eu já queria dar uma de malandra, descer e dar a volta, malandre. Não dá. Aqui embaixo, talvez a gente consiga acessar. É. Cozinha é uma parte importante quando eles começam a ficar com fome. Realmente, eles têm que cozinhar, têm que se virar ali com o que tem. É, mas pelo que eu vi, a gente não tem fogão aqui, por enquanto. Ah, vai ter que fabricar. O que a gente tem? A gente tem uma cama aqui. Vamos ver já os elementos importantes que a gente pode interagir. Uma cama. Acho que um chuveiro aqui, talvez. Ou filtro de água. Vamos dar uma conferida ali depois. Vamos explorar esse ambiente, eu acho. Temos aqui... Vamos dar uma olhada aqui, mas a gente tem um armarinho com medicamento, só que não tem nenhum medicamento agora, né? Ó. Uma fotografia de um casal jovem sorrindo. Beleza, galera. Vamos tentar continuar aqui, então. Para cá, a gente não tem... Eu deveria caminhar pela cidade e buscar algumas notícias. A questão é, no jogo base, a gente faz essas caminhadas de noite. Agora é uma da tarde, né? É, não sei se a gente pode fazer essas caminhadas de dia, porque a guerra está acontecendo, né, galera? É, talvez dê para finalizar o dia, se quiser. É, vamos só dar uma explorada aqui. É, primeiro a gente tem coisa para fazer aí ainda, eu também acho. Olha que beleza, galera. Nossa. Demais, né? Essa parte artística do visual do game eu acho sensacional. E é tudo em 3D aqui, né? Tá, ela está vasculhando aqui. Encontramos componentes, né? Esses componentes, eles funcionam para construir vários itens importantes. É, esses materiais são muito fáceis de encontrar, né? É. Qualquer casa que tu vai vasculhar, sempre tem alguma coisa de materiais. É. Materiais de madeira também é fácil, né? Como é que a gente faz para descer aqui? A gente tem como? Tem um buraco aqui, talvez, né? É, acho que pelo buraco aqui. Tá, a gente não tem acesso mais a essa parte da casa, que parece que teve um ataque acidental que destruiu e fez isso aqui desmoronando. Ah, ela pula. Beleza, vamos explorar tudo que dá na parte que a gente tem acesso, né? Tabaco caseiro, uso tabaco caseiro para fazer cigarros. Não é tão bom quanto o verdadeiro. Lembrando que ela é uma fumante abstinente, né? É. E tem alguns elementos que a gente pode usar para trocas aqui, né? Que de vez em quando aparece algum outro sobrevivente querendo trocar mercadorias, né? É. Mas as trocas são bem equilibradas, assim. Se o cara oferece, sei lá, materiais de arma ou coisa assim, tu vai ter que oferecer algo equivalente, né? É, tem toda uma negociação aqui. É um game basicamente gerenciamento de recursos, né, galera? E sobrevivência. Peças elétricas e livro. Vamos pegar tudo, né? Ela tá colocando aqui na mochila. Vamos já dar uma olhada aqui nesses outros escombros aqui, nesse mesmo ambiente. Tá, já são três e quarenta da tarde. É, conforme vai explorando, vai passando bastante tempo. É. Achamos mais madeira. Vamos na madeira que a gente pode usar para criar lenha e cozinhar, né? No forno a lenha que a gente tem. É. Ou para construir móveis, cama, cadeira. Beleza. Consertamos a porta. Vamos dar uma olhada aqui nesse armarinho. Ó, medicamentos fitoterápicos, né? São medicamentos simples à base de plantas e às vezes eles ajudam e às vezes não. Melhor que nada. É, os medicamentos são super importantes porque às vezes ele vai, sei lá, explorar algum ambiente, se machuca, volta ou fica doente. Aí os medicamentos fazem a diferença, porque senão... Fundamental. Lembrando que a gente não tem farmácia e médico numa cidade destruída pela guerra. É tudo no improviso, né? Combustível. Pegar tudo aqui também, né? Legal. A gente tá na fase de coleta bem inicial aqui do game, né? Vamos lá. Ó, o Malek ama fazer o que está fazendo, né? Ele gosta de trabalhar na rádio. Legal que no jogo base a gente escutava as transmissões de rádio de alguém e agora a gente vê que o Malek é o cara apaixonado por fazer essa resistência pelo rádio. Depois já faz ele mexer lá na parte do rádio, vamos ver o que que é. É, vamos lá. Enquanto ela explora, já manda ele... Ó, ela usou um item aqui pra arrombar esse armário. Conseguimos café, comida crua, água limpa e cachaça. Beleza. Ficamos tudo aqui também. Tá, legal aí, né? Por enquanto eu acho que a gente explorou o que deu. Ou aqui em cima dá pra explorar mais alguma coisa? Vamos colocar ela pra explorar aqui enquanto a gente mexe no Malek. Isso. Vamos ver se ele escuta o rádio e depois ele fala. Ele anda bem com dificuldade, né? É, a gente não vai poder tirar ele da casa. Ele é mais pra ficar vigiando e trabalhando na questão do rádio ali. Ó, vou tentar escutar algumas informações úteis. Beleza. A gente pode mexer nos dois ao mesmo tempo aqui, né? Essa aqui é a questão. A gente pode dar um zoom aqui também. Ahá, consegui alguma coisa, ele falou. Enquanto ele tá trabalhando, ele pode obter informações. Nesse momento ele não conseguiu nada. A gente já viu que alguma informação útil ele vai tirar ali. Ao menos a gente pode enrolar nossos próprios cigarros. Ela gosta do negócio. Já são 7h50 da noite. Opa, já vai anoitecer aqui. 8h da noite é que... Aí, ó. Beleza. Galera, é o seguinte, então, a gente pode planejar a nossa noite agora, né? A gente vai atribuindo tarefas pros dois. Eles podem coletar, podem vigiar, podem dormir. Ou dormir na cama, que é o que descansa mais, né? É, acho que a gente tem uma cama, né? Tem que ver os status deles. Ele, às vezes, diz muito cansado, doente, ferido. Então, tem que avaliar quem é que tá bem para o quê e o tamanho da mochila. Isso aí. A mochila dela tem 12 de espaço e ele tem 8. Então, óbvio que vale muito mais a pena ela. Até porque a locomoção dela também tá melhor, né? É, inclusive, na nossa party, aqui no nosso grupo, ela é classificada como catador, né? Que é a galera que vai colher suprimentos. Eu tô na dúvida se a gente põe ele pra dormir ou põe ele pra vigiar, né? Porque o pessoal pode assaltá-la também. É. Hoje, nessa primeira noite, a gente só tem habilitado dormir pra ele, né? Ah, é verdade. Agora que eu vi. É mesmo. É, então, eu acho que ele dorme na cama. Dorme na cama pra descansar melhor. E ela, eu acho que vai sair pra coletar, né? Isso. Porque essa primeira noite aí, ela pode coletar. E os lugares, a gente clica em cima, ele passa o mouse, pra descobrir o que que tem em cada lugar. Então, ele dá uma dica de, ah, nesse lugar tem mais comida, nesse lugar tem mais ferramentas. Então, conforme a tua história tá andando, tu vai ver o que que tu precisa mais e o risco que tu vai correndo pra aquele lugar, né? Exatamente. A gente tem aqui o parque. O parque é considerado uma área relativamente segura. Ó, não há construções pra atrair os ataques de mísseis, né? E a disponibilidade de proteção, né? Pra fazer a gente se proteger contra os atiradores francos, né? Então, tem um parque, bastante materiais, como a Gabi falou aqui disso, o que que tem, né? Pequena quantidade de peças. Aí, se tu precisa de comida, já não vai pra esse lugar aqui dentro, tu não vai conseguir achar. Ó, tem um poço de combustível, que tem pequena quantidade de materiais, pequena quantidade de armas, mas tem bastante peças. E a casa assombrada, galera. Oh! Hunted house! Bastante materiais, enorme quantidade de armas e bastante peças. Por que que é a casa assombrada? O homem que vivia nela oferecia abrigo a pessoas necessitadas. Ele morreu ou fugiu depois que o lugar foi devassado por morteiros. Desde então, a casa continua abandonada e as crianças da vizinhança dizem que é assombrada. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada aqui. Em nenhum desses locais a gente tem comida, né? Aham. Eu acho que comida não vai ser uma opção, então, de coleta agora, né? Então, quem sabe esse parque tem bastante materiais e é uma área relativamente segura. Acho que sim. Vamos começar por ali. Vamos lá, então. Ele vai dormir, ela vai coletar. Foi. Aqui a gente pode dizer o que que ela vai levar pra essa empreitada. Como é uma área segura, não levaria armas. Inclusive, a gente não tem armas aqui, né? Tá, vamos com a mochila vazia pra coletar o máximo de materiais possível. Ó. Beleza. A gente tem dois modos, ó. Ela disse que parece um lugar pacífico aqui. A gente tem o modo socar. Se tiver aqui pra luta. Se tiver aqui pra luta. Nesse modo, ela não pode coletar nada, né? Pra voltar a coletar, a gente põe no modo coletar. Então, a gente pode ir por cima ou aqui por baixo. Vamos descer aqui pra ver já se tem algum material que nos interessa. Ó. Aqui tem uma grade, já não vamos poder ir aí. Engraçado, né? Essa arte parece um lugar bem sinistro. Ele passa uma ideia de lugar meio devastado, de uma noite perigosa. E a gente fica um pouco tensa, né? Se por um lado tem vidas, animações. Por outro, passa essa ideia de lugar morto, né? Ó, tem alguém ali, né? Ei, por favor, desça aqui e me ajude. Ó, essas opções também de ajudar ou não. Tudo isso define como é que o teu personagem vai lidando com as próprias emoções mais adiante. É, se de repente é uma emboscada, a gente talvez tenha que se defender, né? Ou a gente vai perder o que a gente coletou. E se ele comete muitos crimes contra inocentes, ele pode ir ficando mais depressivo e tal. Tem uma parada sinistra ali também. É. Bom, ela não tem como chegar ali. Vamos ver se ela tem como subir aqui, ó. Tem. Tem, né? A gente tem que descobrir um pouco como explorar. Só que aqui, pelo que eu vi, só descendo mesmo. Ela não tem nada pra arrombar, Sarah? Acho que ela tem uma faquinha daquelas pra arrombar a grade. Pois é, mas a gente... Vamos ver, né? A gente acabou não colocando nada na mochila. Ah, a gente não botou nada na mochila. Vamos ver se ela não consegue arrombar. Vamos ver. Vamos dar uma olhada aqui. Isso é importante, viu? Essa decisão de colocar alguma coisa na mochila. Alguma ferramenta pra arrombar portas e tudo. Ó, ei, que ótimo ver alguém aqui. Por favor, me ajude. Eu não quero voltar pelo parque. Ah, e agora? Ela precisa de uma serra. Ah, o cara disse que tem um atirador franco que tá atirando nas pessoas aqui. Só que agora... E aí, galera? A gente não tem como passar. Uma serra a gente nem tinha em casa também. A gente nem tinha uma serra. O que a gente tinha era aquela... Tipo uma faquinha, assim. É, sabe o que eu acho? Eu acho que infelizmente... Infelizmente, se a gente não encontrar nada pra passar aqui, a gente não vai poder ajudar. E vai perder essa noite de coleta, né? Porque as horas já estão passando. É, já é meia-noite e meia. E é ruim. Uma noite que a gente perde de coleta, faz a gente perder tempo na sobrevivência, né? Só que a gente precisa de comida, mantimentos. Aqui, aqui nesse... Ó, aqui a gente, pelo menos, tem alguma coisa pra coletar. Ah, e ela conseguiu. Vamos ver. O que a gente vai achar aqui? Podia achar uma serra. Ah! Opa, que maravilha, galera. Tem uma serra e alguns... Vamos pegar tudo e já vamos descer aqui. Vamos lá que já é uma da manhã agora, hein? Beleza. Tá cerrando aqui. Ó, eles já nos ajudam, né? Achei que a gente ia ter que encontrar a serra em outro lugar. O item quebrou, a nossa serra quebrou, mas foi o suficiente pra abrir aqui. Vamos falar com o garoto. Ó, Céus, muito obrigado. Se você quiser passar pelo parque, tenha cuidado. Ó, o corredor principal está sob fogo de atiradores francos. Tem snipers aí. Tem certeza? Ela perguntou. Vai ver você mesma. Vai lá, vai lá. Vai lá, dá uma olhadinha. Vai, vai, vai. Ó, vai lá, vai lá. Talvez você consiga passar se você for rápida, mas é muito arriscado. Obrigado. Eu tenho que ter realmente certeza. A gente ajudou ele a pegar o outro caminho e a gente vai pegar... Ó, o tiro de sniper, ó. A gente pode até dar uma espiada aqui como é que está esse parque, ó. Ah, ele é bonito. Cedo aqui já são 13h20 da manhã. É. Eu acho que vamos lá. Tem gente por aqui, né? Vamos tentar subir aqui então, né? E olha a música. A música é diferente de tensa também. Ah. Tá. Tem uma pessoa ali, mas eu acho que é alguém que está se defendendo. Vamos arriscar, né? Ah, vamos, né? Tá. Achamos mais componentes e madeira. O mais comum, né? É, é o mais comum aqui. Tá. Vamos descer aqui, né? Vamos. A pessoa ali, espero que não nos hostilize. Hostiliza. A gente tem o modo soco, só para lembrar. É, mais componentes e madeira. Pegar tudo isso. Só porcaria. É, mas alguma coisa nos ajuda. Não, claro. Ó, cuidado, ó. O corredor principal está sob fogo dos francotiradores. Mas qual é o corredor principal? Eu acho que é esse aqui, ó. É a viela principal. Claro, a separação é entre o corredor e a casa, né? Você vai ser. Atiraram em duas pessoas. O sol está nascendo, tem que ser mais rápido. Vamos lá. Ai. Ai. Levamos um tiro. Nossa. Ah, eu tenho que dizer para o Malek, para ele avisar as outras pessoas, ó. É. Capturaram o Esma quando amanhecer. E agora, galera, a gente deixou amanhecer. Não pode ser de dia enquanto a gente está na rua. Que tenso. E agora? Essa noite foi calma. Tranquilo. Eu não vou me abalar com isso. Mas isso dá perspectiva dele, né? Tivemos alguns problemas, mas esperamos que Esma volte em breve. Bom, galera, vamos... Ele tem que passar essa informação. Vamos passar as informações aqui. Só que ela não conseguiu voltar, né? Eu acho que ela nem passou a informação para ele. E agora? Transmitir. A gente não tem notícias para transmitir. Ela não conseguiu transmitir. Vai. Bom, vamos deixar ele aqui ouvindo a rádio, né? Que tenso, hein? A gente já começou complicado, porque as nossas escolhas afetam toda a história, né? E como é que a gente vai explorar com ele? É. A gente vai ter que ficar em casa aqui, resolvendo... Esperando ela voltar. Algumas questões. E ele vai tentar ouvir alguma informação, né? Vamos lá. Ele não está ouvindo nada. Vamos fazer ele dar uma explorada nesses ambientes que a gente não olhou ainda. E qualquer coisa a gente faz terminar o dia, para ver se ela aparece. Poxa, que tenso, hein? Esse tiro aí, pegaram ela, poxa. Nossa, a gente já começou na dificuldade, hein? Nossa. Tá. Mas o cara avisou também, né? É, o cara avisou. Ah, ele conseguiu alguma coisa. Ah, ele não conseguiu nada relevante para transmitir pelo visto, né? Bom, vamos seguir aqui. Uma caminhada aí em casa, ele consegue. Talvez na escada, não. Ó. Vini, com boa música. Ó, sinto saudade dos dias onde eu podia colocar... Quando eu podia colocar música, em vez de atualizações sobre a guerra, né? Achei que ele dava saudade dela. Vamos lá. Bom, na cama ainda não. Ele vai descansar depois. Ah, meu filho, agora é tudo contigo. Ó. Ó. O que a Esma coletou, né? Eu soube que um sniper está atirando nas pessoas no parque. Eu passei as notícias para o Malik, para que ele possa avisar aos ouvintes, né? Esma estava em busca de suprimentos e trouxe algumas coisas interessantes. Esma possui alguns ferimentos bem feios. Isso parece muito sério. Ixi. Ó. O que fazer? Curativos usados para os ferimentos. Mas acho que a gente não tem, né? Pois é. E agora... A gente precisa de álcool e a gente precisa um pouco mais de ervas também, né? É. Ai, ai, ai. A gente precisa urgente de curativos, galera. Ela conseguiu voltar agora? Conseguiu. Onde é que ela está aqui, ó? Bah, ela está andando mal já. Ela está com fome e gravemente ferida. Põe ela para dormir já, ajuda um pouco. Ai, ai, ai. A gente precisa de medicamentos. Mas a gente não tem alguma coisa de medicamentos. A gente só tem fitaterápicos, que eu não sei se vai ajudar alguma coisa. Eu acho que não. Bom, agora o Malek já sabendo da notícia, ele pode avisar aos ouvintes, né? Pode. E ela, enquanto isso... Deitar. Eu acho que vai precisar deitar, né? Ou põe ela para comer, ela está com fome? Só que a gente só tem carne crua. É, vai carne crua, ela está doente, sei lá. Ai, 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 galera. A gente já está com alguns dilemas aqui. Vamos ver. Ó. Os moradores de Pogu, né? Tem que evitar o parque San Timon. Não é mais seguro por causa dos atiradores. Várias pessoas já foram baleadas. Vamos transmitir isso aqui, então, né? Isso aí. Beleza, ó. Ó, ele dizendo, agora você não vai atirar em mais ninguém, seu desgraçado. Uhum. Legal, hein, galera? Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aí para buscar mais coisas aqui na casa. Quem sabe não tem alguma faixa para baixar ela. Enquanto isso, ela vai ter que comer a carne crua mesmo. A gente não tem como cozinhar, né? Será que a gente já tem material para construir um forno, pelo menos? Eu acho que sim, porque era materiais e madeira. Ó, a gente recebeu uma carta de ameaça, ó. Cale a boca, seu desgraçado. Ou vamos calar você de uma maneira ou de outra. Uhum. Ah, porque ele transmite pela rádio, né? Então, ele está sendo intimidado. As pessoas merecem saber a verdade. Eu não seria intimidado. Ah, isso aí. Resistência. É, ó. Tá. Aqui, ó, aquecedor simples, fogão rudimentar. A gente tem o material para fazer essas coisas. Vamos fazer um fogão. É bem importante. Né? Colocar o fogão aqui na cozinha. E aí ela já vai preparar essa comida crua, né? É. O que é isso aqui? Vamos ver o que ele vai encontrar. Água limpa. Ah, aqui é um filtro de água, como a gente tinha imaginado. Ele não consegue subir, né? Não. Tá. Vamos colocar ele aqui para deitar, então. O que a gente consegue melhorar aqui? Não, mas ele dormiu a noite inteira. É. Vamos ver o que ele consegue melhorar. Põe ele para fazer alguma coisa. Aqui ela já consegue cozinhar agora, ó. Só que ela precisa de combustível. Vamos fazer combustível, então. Ah, aqui é um laboratório de ervas que ele estava mexendo ali. Só que a gente precisa de componentes ainda para trabalhar nele. Então, por enquanto, não vai dar. Ao menos ela já pode fazer comida, né? E ele acho que não vai poder fazer muita coisa aqui. Manda ele fazer a comida e põe ela para dormir, porque é ela que está doente. É. Vamos fazer ele descer aqui. Ele não consegue descer, ele só consegue trabalhar nesse bem. Põe só nesse andar ali, né? É. E aí ela está com fome, né? Então ela vai ter que cozinhar. Então vamos cozinhar. E tenta depois oferecer um aquele outro... O único remédio que tem, que não é remédio mesmo, mas... É, vamos ver se a gente consegue ver. E como é que faz para ele comer, por exemplo? Se ele não desce? Ah, boa pergunta. A gente vai ter que descobrir isso também. Tá, ela comeu? Não, ela preparou. Agora ela vai comer. Já são quase 5 da tarde, né? E ela não descansou. Ela vai ter que deitar. É, ela vai ter que deitar. E ela que está muito cansada, ao menos ela está se recuperando da ferida e do cansaço. Bom, vamos terminar o dia. Faltaria só uma hora e meia, né? Mas para já chegar a noite. E ela vai ter que coletar, mesmo cansada, né? É. Como é que a gente vai fazer, né? Ela vai ter que coletar. Vai, galera. Vamos colocar ela para cá, ó. Vamos ver. Houve um cessar-fogo durante algumas horas para poder retirar os civis da área. Mas ele foi interrompido. Muitas pessoas morreram, embora nenhum dos lados tenha reivindicado a responsabilidade até hoje. Apesar do pesado bombardeio em todo o distrito, o local ainda está surpreendentemente arrumado. Ele pode ter sido saqueado, mas ainda vale a pena dar uma olhada. E aí, será que é perigoso aqui? Eu acho como aqui, porque... Lá no parque tem um atirador, né? A gente não vai para o DI. O que é que tu acha? Pois é. Vamos lá, né? Ela vai ter que encarar... Mesmo ferida. Vamos nessa. Porque a gente precisa de faixas para o ferimento dela. É, tenta focar, de repente, em remédio mesmo. Remédio e comida. É, remédio e comida. Isso aí. Ouvimos barulho aqui no andar de baixo. Então, a gente tem que ter algum cuidado, né? Ó, um cartucho vazio de algum rifle de assalto. Vamos subir, porque tem gente lá embaixo. A gente não pode subir. Dá para subir, sim. Tá. Ih, tem barulho aqui, ó. Meia volta, vou ver. Galera, está complicado, hein? Vamos naquele andar mesmo, então. Vamos só espiar primeiro. Dá um medo, né? Porque a gente pode ter algum confronto físico aqui. É. Aqui. Vamos entrar aqui. Ah, alguma coisa está bloqueando do outro lado. Ai, ai, ai. E agora? O que tem aqui, ó? Aqui tem alguma coisa para a gente pegar. Ela está muito ferida para enfrentar alguém agora. Pois é, é isso que eu pensei. Ah, peças elétricas e componentes. Ah, galera, a gente precisa de... Remédio comigo. Remédio, né? Vamos tentar coletar o máximo que der. Vai que a gente troca com alguém. Não. Pelo menos isso, né? Se aparecer alguém lá na casa para trocar mantimentos. E aqui a gente não consegue espiar só. Não, mas também não ouvimos nada mais aqui, né? É. Vamos tentar. Ó. Tem algumas coisas aqui. Ó. Alguns papéis militares, né? Parece um manifesto de suprimentos. A maior parte dos suprimentos estão indo para a base militar, né? Mas há algumas entregas intrigantes, né? De comida e suprimentos endereçadas para o local do Bajal. Ah, a gente pode talvez descobrir onde é que estão esses suprimentos aí. É. Isso sim. Olha aqui, a gente achou mais algumas coisas, ó. Peças e alguns componentes gerais. Não era o que a gente queria, mas já ajuda. Já ajuda. Vamos subir aqui. Opa. Olha ali. Vaza, vaza daí. Não. Vota com a arma. Meu Deus. Vai rápido para a porta e manda ela embora. Correr para a saída. Acho que ela não consegue correr. Ela está mal. Está muito machucada. Bom. Uou, que sinistro. Eu fiquei nervoso aqui, viu? Porque eu achei que já era o nosso personagem. Nossa. Finalmente a Asma está de volta. Mas foi quase que ela não volta para casa. Ela vai para a terra do pé junto. Galera, a gente conseguiu suprimentos. Eu estou com um bom pressentimento que a gente vai poder trocar isso com alguém e conseguir nosso material médico. Às vezes o pessoal bate na campainha ali, bate na porta para trocar. Ela está se sentindo melhor. Ela já não está mais caminhando tão dobrada assim. Ela tem que dormir agora, né? Ela tem que dormir. Ela tem que comer também. Dá aquele remédio fitoterápico, vê se ela aceita. Vamos ver aqui. Legal. Vamos colocar ele para ouvir as notícias enquanto isso. E ele está com fome, né? Eu acho que ele... Ele não vai poder preparar. Eu acho que ela vai ter que preparar para ele, né? É. E aqui, ó. Ela vai tentar o remédio. Acho que esse aqui não vai servir. Eu também acho que não serve, mas... Não é para esse tipo de ferimento, né? É para alguma outra doença. Eu me sinto bem. Vamos guardar os medicamentos para mais tarde. É. Ótimo. Então ela vai descansar. Ela está com fome, mas quando ela acordar, ela descansa. Bom, galera. Então a nossa aventura continua aqui, hein? Bom, então vamos lá para as notas desse jogo, né? De jogabilidade, esse é um game de sobrevivência e simulação, né? Tem que gerenciar os recursos todos que a gente pega. A gente tem que manter os personagens saudáveis. A gente tem que ir por vários lugares da cidade para buscar esses itens. A gente acaba enfrentando alguns inimigos aí em umas situações dessas. E também vai tomando algumas decisões que afetam o jogo. Nesse capítulo novo, a gente tem algumas diferenças de jogabilidade, né? A gente tem aqui um personagem que tem dificuldade de locomoção. Então ele não pode, por exemplo, sair do andar da casa que ele está, né? Então realmente ele fica preso ali e a mecânica dele envolve muito a exploração dos elementos daquele andar. E o uso da rádio para ajudar outros sobreviventes, né? É, já a Esma, por exemplo, ela é ótima coletora e ladra. Então claro que a gente vai focar tudo que puder para ela ir coletar e buscar itens ali pela cidade. E os assaltos que a gente faz em alguns trechos ali da cidade são alguns dos momentos mais tensos do game. Que a gente às vezes visita uma casa abandonada, consegue pegar recursos e sai feliz da vida, né? Cheio de suprimentos novos. Em alguns momentos a gente acaba tendo que enfrentar outros sobreviventes ou até soldados hostis e acaba se machucando e saindo sem nada, né? Isso é terrível. Que pensa só, às vezes, nossos personagens estão desesperadamente necessitando de remédios ou de comida e aí tu chega lá e sai sem nada, é uma noite perdida. Então isso é terrível. E outra questão também é que a gente tem, assim, quando a gente está indo em algum lugar buscar esses itens alguém pode perceber que a gente está roubando e isso é também terrível porque aí a gente entra em modo de combate. Que aí a gente começa a dar socos e tudo mais e começa a agredir a pessoa para tentar se livrar da situação. E para voltar a coletar, tu tem que clicar no modo coletar que aí sim ele volta a buscar os itens, né? E a gente não pode esquecer que o tempo passa voando nesse game também, né? Ele é um game de gerenciamento de recursos, mas também de gerenciamento de tempo, né? Porque se a gente está ali saqueando em algum lugar e o tempo passa voando e amanhece a gente pode ser pego por soldados ou por outras pessoas, né? E um recurso muito legal também é a troca de itens com outros NPCs. Então a gente tem a possibilidade de trocar itens que a gente, de repente, não está precisando muito com, sei lá, itens muito importantes que a gente quer com outro NPC. Então, às vezes, a gente está precisando muito de algum remédio ou de comida. Então é uma mão na roda, né? E o jogo também dá umas frases de ajuda indicando se a troca está equilibrada ou não. Então tem que ficar bem atento nisso. Ainda assim, a gente poderia ter mais mecânicas de movimentação e combate, talvez, aqui, né? Bom, e a nossa nota para jogabilidade é 4,5. E de enredo, aqui a gente tem um dos pontos mais altos desse jogo. Assim, a gente consegue compreender a história, que é uma história muito interessante. E ela é contada, assim, numa narrativa ou de pensamento desses personagens. É como se a gente lesse o pensamento deles, assim, que é muito legal. Ou então de diálogos. É uma sacada muito boa a gente descobrir agora quem era o responsável por fazer as transmissões de rádio. Mas, assim, dá vontade da gente saber, talvez, ainda um pouco mais do passado de cada um desses personagens. E já são super interessantes, né? Então a nossa nota de enredo é 4,5. E de gráficos, a gente tem esse jogo que é muito lindo. Ele tem uma pegada muito artística, assim. A gente vê que as cenas são construídas de uma maneira, realmente, olha, com a arte envolvida. E esse jogo, ele tem uns aspectos bem próprios dele, né? E, assim, a gente vê que em várias cenas tem, assim, uma fumaça no ar, um lugar meio destruído, assim. Então ele consegue nos transportar pra um lugar realmente destruído da guerra. E isso é muito legal. Agora, uma crítica que a gente pode fazer é que, talvez, os personagens em si, eles poderiam ser um pouquinho diferentes uns dos outros, né? Que, às vezes, quando a gente tá com um pouco de pressa ou que tá mais distante, assim, às vezes fica meio difícil de identificar o personagem pela parte visual dele. E a nossa nota pra gráficos é 4. O de som, eu acho que a gente tem que destacar aqui que é um excelente trabalho sonoro, assim como no jogo base. Aqui a gente tem sons constantes, tem explosão, o som da movimentação dos personagens no cenário. E uma trilha sonora que, eu vou dizer assim, apesar de não ter uma música muito marcante, as músicas em geral e a trilha são sensacionais, um trabalho muito bem feito. Então a nossa nota pra som é 4. Bom, e de diversão esse game é muito divertido, mesmo tendo algumas mecânicas se repetindo. E essa pegada simulador sobrevivência realmente é bem viciante. É, eu vou dizer ali, a gente tem algum personagem que fica doente e a gente fica muito angustiado com isso, né? E dá a sensação que a gente só vai conseguir ficar tranquilo se todos os personagens estiverem sem fome, sem doença, sem ferimento. A gente mergulha demais na história de cada um e nessa história de sobrevivência, né? Então a nossa nota pra diversão é 4,5. Bom, e de localização, a versão do jogo que o desenvolvedor compartilhou com a gente, ela tá parcialmente localizada, né? A gente tem frases em inglês e frases em português misturadas, né? E a gente tem algumas frases em português, alguns probleminhas de acentuação. Mas por conta dessa localização parcial da versão de testes que a gente usou, a gente não vai dar nota pra localização. Bom, e considerando os aspectos que a gente avaliou aqui e o fato de esse ser um game indie, a nossa nota final pro game This War of Mine Stories, The Last Broadcast, é 4,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!